Olá, perfumólatra! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje, a gente traz uma resenha de um dos perfumes mais conhecidos e mais bombásticos da história e que é um sucesso de vendas até hoje. Pelo título você já viu, né? Então, senhoras e senhores, couros de Yves Saint Laurent. Será que esse perfume ainda tem o mesmo desempenho de antes? Será que as sucessivas reformulações acabaram com ele? Será que ele ainda é um baita custo-benefício? Porque a gente sabe que Yves Saint Laurent é uma grife cara, mas o couros não é um dos mais caros. Ainda vale a pena? Tudo isso a gente responde neste vídeo logo a seguir. E você pode comprar esta joia, assim como demais outros perfumes, no site da Loja Beat, que está passando aqui embaixo agora e também está na descrição do vídeo. Clica lá, abre o link, tem cupom de desconto que é o 5 off e você consegue mais 5% de desconto em todo o site, além de pagamentos à vista que dão mais 10%. Corre lá para garantir o seu couros e demais outros perfumes. Primeiro, a gente precisa identificar o que é o couros. É um dos maiores ame ou odeie da perfumaria. Ele é um perfume que divide opiniões. Dificilmente ele é aquele tipo de perfume que a gente chama de best-seller, porque ele agrada fácil. Não, ele tem suas dificuldades, ele é um perfume bem marcante, sim. É um perfume bombástico, sim. Muitas pessoas, inclusive eu, costumam dizer que perfumes fortes não são tão bons assim. Até porque alguns deles usam notas que são mais carregadas, mais secas, mais ardidas, e isso complica. E a gente começa a compreender o ardor deste perfume assim que a gente acaba de borrifar. Borrifou? Ele tem aquela explosão de artemísia com um toque de pimenta, um clarão assim de aldeídos, que é uma coisa que dificilmente a gente vê hoje em perfumaria masculina. Sinto também cravo e canela de cara, mas não é aquela explosão assim forte dessas notas. Elas se revelam depois. Até porque elas, apesar de serem bem fortes, elas estão ali meio camufladas nesse mar de aldeídos, de artemísia, e demais notas que mais pra frente eu revelo pra vocês. Mas o mais importante dizer agora é que ele tem um primeiro momento, um primeiro ato bem forte. Aquele perfume que você passa, ele toma conta do ambiente. Mesmo nessa nova formulação, que é um perfume mais atual, ele ainda assim é um perfume bem forte. E dura nessas notas aproximadamente 5, 10 minutos, em média, varia de pele pra pele, mas como notas de cabeça, mais ou menos por aí. E ele é um perfume que tem uma evolução, embora pareça se distanciar um pouco daquilo que a gente viu no começo, ele preserva bastante o seu DNA de ser um perfume mais agressivo, mais ousado, mais sujo. Ou seja, o oposto de perfume limpinho, com cheio de banho, que não é o caso dele. Sabe aquelas notas que a gente viu no começo? Agora começou a mudar. Só que essa mudança se dá em torno de outras notas que começam a aparecer e algumas que a gente viu no começo perdem um pouco a presença, mas é um pouco. Porque o perfume continua ainda bem powerhouse. Aquele perfume que você passa, ele marca. Muito bombástico até aqui e por mais algumas horas, que é o que a gente vê agora. O gerânio começa a aparecer, criar corpo. O patchouli. O mel. O mel, inclusive, é uma das notas fundamentais do couros. Funciona super bem nele. E a gente já começa a perceber ele agora e dura até o fim da sua evolução. E é um mel bem evidente. Dificilmente a gente gosta de perfumes masculinos com nota de mel. É uma nota controversa, porque mel cansa o olfato dependendo da dose em que ele é usado e dependendo também do pH da pele de cada pessoa. O que nesse caso a gente observa também é que o mel aqui, ele é empregado numa dose mais potente. Logo, pode desagradar algumas pessoas. Acredito até, inclusive, que o mel seja o principal anti-herói dessa história. Porque ele agrada metade das pessoas e desagrada uma outra metade. Porque, realmente, ele faz a diferença. E marca mais acompanhado numa canela, no cravo, que já foram citados. Do patchouli também, que traz aquele cheiro chupré, mais canforado que o perfume tem. E além da potência, o perfume continua exalando. Já não é mais aquele soco na cara no começo, mas agora, ainda assim, ele continua exalando firme na distância de um abraço completo, assim como se fosse um escudão perfumado por mais aproximadamente 3 horas. Todas essas notas muito malucas continuam aqui no perfume. Só que agora aparecem algumas que a gente começa a entender por que o Colos é um perfume tão forte. O âmbar chega com aquele calor característico e também com uma presença que potencializa o mel. Eu acho que âmbar e mel fazem uma dupla, assim, ideal para um perfume oriental ou um perfume marcante que seja. Independente de masculino ou feminino, é uma dupla que funciona. A baunilha aparece de forma discreta, para não deixar aquele perfume super seco, até porque ele, a maior parte do tempo, é bem seco, realmente. E uma nota animálica, pois é. É uma nota chamada de civeta, tá? Só que é claro, gente, hoje, em decorrência dos órgãos mundiais de saúde, da IFRA, que é a International Fragrance Association, não se usam mais ingredientes animais, de origem animal. Então, a nota de civeta, ela é replicada sinteticamente, daí o perfume não tem mais aquela mesma potência da década de 80. Isso nunca vai existir mais. E a gente consegue ter mais uma boa duração com o perfume ainda vivo na pele por mais seis horas, tranquilamente. E esse acorde, ele traz uma lembrança como se fosse cheiro de suor. Estranho, não é? Mas, realmente, o perfume tem uma característica, assim, agora, para o fim, que lembra suor. O mel, que, inclusive, é uma nota que fica ali a maior parte do tempo, ela casa também com essa nota e aí reforça mais ainda essa característica de cheiro de suor, cheiro de pele humana. Por isso que eu digo que ele é um perfume sujo, porque ele tem esse DNA, assim, de corpo, sabe? Aquela coisa mais carnal que outros perfumes mais limpos, mais fougé, não tem. Então, aí, deixa o Colos completamente fora da curva com uma fragrância única e jamais vista em nenhum lugar do mundo. Ele é único. Somando todas as etapas, o perfume, ele se aproxima por volta de nove horas de fixação, mesmo com essa fórmula mais nova. Então, o vovô aqui acaba entregando um baita resultado até aqui. Bem interessante. Colos de Yves Saint Laurent é, certamente, um dos melhores perfumes já feitos na história. E vou explicar por quê. Porque ele foi um perfume que inovou. Ao mesmo tempo que ele trouxe algo que a gente consiga remeter a sabão, por exemplo, um sabonete Dove, só para a gente fazer aqui um desenho, para a gente memorizar e conseguir materializar aquilo que eu estou deduzindo aqui agora. Então, pegue aí um sabonete Dove, aquele com cheiro de hidratante, com cheiro de um banho, e misture isso com aquela coisa mais selvagem, aquela coisa mais extinto animal do homem. Cheiro de pele suja, cheiro de... Como é que eu posso dizer aqui? Uma pós-relação. Entendem? George Michael, né? Mais ou menos por aí, gente. Então, fazendo uma fusão dessas duas coisas, a gente acaba chegando no resultado final, que é este perfume aqui, que certamente é um powerhouse de respeito e que certamente deve fazer parte da sua coleção se você gosta de perfumes mais fortes e diferentes que fujam completamente do habitual. E ainda por cima, é designer e é um perfume que, embora tenha vários outros lançamentos, ele nunca perde a sua majestade. E digo mais, ainda acho esse perfume até pomposo. Fica legal com terno e gravata. Parece loucura dizer isso, mas eu já perdi as contas de quantas vezes vi advogados, empresários usarem esse perfume. Ele veste bem. Mesmo com toda essa loucura de notas, ele veste muito bem. E agora fica uma observação. Ele é o mesmo perfume? Exatamente o mesmo perfume de 1981? Não. Houveram algumas mudanças. Infelizmente, para quem gostava de perfumes mais fortes, aqueles sufocantes, de matar mesmo, de asfixiar a gente de tão forte, isso não existe mais. Agora, quem achava que ele era muito forte e tinha repulsa master dele por isso, acaba que experimenta ele depois de tanto tempo e vê que agora ele se tornou um perfume mais usável. Hoje eu posso dizer, sem demagogia e sem problema algum, que até no dia a dia esse perfume vai bem. Claro, sem você maneirar as borrifadas. E confesso que, mesmo minha pele sendo hiper seca, ele ainda tem presença. Mas não é aquela coisa que você diga poxa vida, eu vou matar alguém sufocado. Não vai. Porque eu já usei esse perfume em alguns testes. Até mesmo quando eu recebi este aqui, e fiz um teste depois de um bom tempo que eu não usava coures, com seis borrifadas, três de cada lado, joguei um aqui no peito também, que é uma área que exala muito, uma no pulso, e o perfume me agrada fácil. Hoje foi um dia de muito calor e não me incomodou em momento algum. Portanto, vai bem, inclusive, no dia a dia, acredito se quiser. Certamente, por exigências da IFRA, o perfume, ele sofreu sim essa perda de notas. Ele não é tão completo como era antigamente, mas ainda assim é um perfume que vale muito, muito, muito a pena. Nessa ausência de perfumes mais bombásticos, certamente, ele acaba se tornando uma opção a se considerar. E mesmo eu não sendo muito afeito de perfumes muito fortes, eu confesso que o Couros é um perfume que sempre teve um lugar guardado aqui do lado esquerdo do peito. Está sempre no meu coração e é um perfume que fez parte da minha vida, marcou muito, e certamente vai me acompanhar até o meu último dia nessa terra. Se você gosta de perfumes bem fortes, certamente eu recomendo a compra desta bomba perfumada chamada de Couros ou até mesmo com Conan, o bárbaro da perfumaria designer. E agora eu te pergunto, você já conhece o Couros? Você já experimentou essa maravilha aqui? Você acha que ele era muito forte e queria que ele fosse um pouco mais de boa? Agora ele ficou de boa. Você estava acostumado com a versão mais forte e acha que ele ficou fraco? Comenta aqui para a gente também, sabe por quê? Porque a sua opinião, ela é muito importante para nós. E no mais, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço desde já e já vou pedir aquela gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fique com Deus, eu aguardo você nas próximas resenhas. Tchau!